Eu Do que resta de mim Eu Mas eu Único Nenhum Ela, eu e vocês Vezes Vezes eles e os outros Eu e eu Outra vez Nego músculo e osso Eu Vezes eu Espalhados em mim Eu Mímico Múltiplo comum Eu Menos eu Do que resta de mim Eu Máximo Único Nenhum Ela, eu e vocês Vezes Vezes eles e os outros Eu e eu Outra vez Nego músculo e osso Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri